Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, o vídeo que você está prestes a assistir foi dividido em duas partes, porque nesse vídeo então eu vou comentar um pouquinho da obra do Gregório de Matos. Então eu escolhi dois poemas religiosos, um poema satírico e três poemas lírico-amorosos do senhor Gregório de Matos. O que acontece? Acontece que o vídeo ficou muito grande, então eu dividi ele em duas partes. Então nessa parte que você vai assistir agora, eu vou comentar um pouquinho sobre a poesia satírica e sobre a poesia religiosa. E no vídeo da semana que vem, eu vou comentar um pouquinho só sobre a poesia lírico-amorosa dele, certo? Vamos ao vídeo então. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura da história da literatura brasileira. No vídeo da semana passada então a gente começou a falar de como que o barroco se constrói aqui dentro do Brasil com a figura no primeiro momento do Bento Teixeira e no segundo momento do Gregório de Matos. Mas a gente não falou de nenhum poema do Gregório de Matos, a gente só falou da vida dele. E a gente fez isso por quê? Porque entendendo qual era a posição dele na sociedade, a gente consegue entender melhor um pouquinho de uma das principais vertentes da obra dele. Porque o Gregório de Matos, como eu disse no vídeo passado, ele é um cara muito conhecido por ter sido o primeiro que criticou o sistema colonial e por conta disso as pessoas têm em mente que ele tinha uma ideia de que ele era brasileiro e ele tinha orgulho disso. Não. Eu acho que eu deixei claro isso no vídeo passado, então caso você não tenha visto, veja lá. O link para... é claro, esse projeto de leitura funciona mais ou menos assim. Ele é por vídeos acumulativos. Então, para você assistir a esse vídeo, você vai ter que ter assistido ao vídeo passado. E para assistir ao vídeo passado, você vai ter que assistir o anterior e o anterior e o anterior. E assim sucessivamente. Não que você tenha que assistir todos de uma vez, mas é bom você ter assistido para você ter uma ideia mais ou menos do que nós estamos falando aqui, certo? Enfim, então, o que acontece? Acontece que essa ideia de que o Gregório de Matos tinha um instinto de brasilidade, digamos assim, adivinha justamente do fato de que ele fazia críticas ao sistema colonial que o Brasil estava sofrendo. Mas, como nós vimos lá, essas críticas vinham no sentido de tentar reestabelecer uma ordem social anterior. E, nessa ordem social anterior, o Gregório de Matos ocupava uma posição social privilegiada, porque ele era filho de donos de engenho. Como a economia açucareira, a indústria açucareira no Brasil entra em declínio, consequentemente, os donos de engenho acabam ficando mais pobres. Então, isso acaba reestruturando um pouco a sociedade da época. Então, o que acontece? O Gregório de Matos faz críticas justamente no sentido de tentar criticar essa mudança econômica no país. Mas isso não significa que ele tenha alguma preocupação com o Brasil enquanto país. Sobretudo porque, naquela época, não existia uma ideia de Brasil enquanto país. Existia uma ideia de colônia, como eu disse no segundo vídeo desse projeto. Então, nesse sentido, sobretudo na vertente satírica da poesia do Gregório de Matos, há, então, o que? Há uma comparação entre um passado e o presente do eu lírico. Sendo que o primeiro, ou seja, o passado, ele tem esse viés de ser algo desejado, de ser algo almejado. Por quê? Porque é no passado que o poeta se encontrava em uma posição social privilegiada. Então, nesse sentido, lembra lá do que eu disse para vocês no vídeo sobre o barroco, das raízes da cultura barroca. Que o barroco, ele nasce em uma... a cultura barroca, ela é marcada por várias tensões ideológicas, filosóficas, sociais e etc. Então, a tensão que a gente observa na vertente satírica da obra do Gregório de Matos é uma tensão entre o presente, e esse presente é marcado pelo declínio financeiro, e um passado que é marcado pela abundância e pela fartura, pelo menos, para este eu lírico. Então, nesse sentido, no vídeo de hoje, a gente vai falar, então, de uma poesia desta vertente do Gregório de Matos. Então, eu vou sumir aqui agora, e daí vai aparecer lá a poesia, e a gente vai observando como que a gente pode observar isso dentro desse poema satírico do Gregório de Matos. Muito bem, então. Quando se pensa em um suposto nacionalismo do Gregório de Matos, ligado à questão da crítica do sistema colonial, pensa-se na vertente satírica da obra dele. Então, eu escolhi esse poema, que é um poema famosésimo do Gregório, chamado A Cidade da Bahia. Cidade da Bahia aí é, na verdade, Salvador, e que é um poema em que o eu lírico vai se dirigir à própria cidade. Então, nesse caso, a crítica social que o poema traz, ela é atrelada à perca do status social, não com uma ideia de brasilidade. Então, a gente vai ler aí o poeminha, aí depois a gente vai tentar observar como que isso acontece aí. Não sei se você percebe, mas a forma poética que o Gregório escolhe é um soneto. Um soneto é uma forma poética própria, já consolidada como algo ligado a uma tradição. Se você for pensar bem, o Camões escrevia por sonetos e vários outros, enfim, também faziam uso dessa forma poética, que é uma forma poética bem interessante, porque o soneto é composto, então, por dois quartetos e dois tercetos. Então, vamos ler aí, depois a gente vai poder ir desmontando um pouquinho o poema. Diz o poeta, então. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Destin dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a belhuda simples aceita do sagaz bichote. Ó se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Então, perceba que o sistema rímico do poema que você está vendo aí agora é um sistema rímico bem interessante. As rimas deles são interpoladas. Então, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro nos dois primeiros quartetos. E no terceiro, o verso de cada terceiro vai rimar com o mesmo verso do outro. Então, por exemplo, o primeiro verso do primeiro terceiro rima com o primeiro verso do segundo terceiro e assim por diante. Então, como eu disse para vocês, a triste Bahia a quem ele se refere é lá a cidade de Salvador. E daí é muito interessante que já nos dois primeiros versos ele já começa, o poeta, ele já começa aqui. Ele já começa a fazer uma comparação não só entre ele e Salvador, mas também entre um presente e um passado. Vamos observar isso, então. Diz lá ele, triste Bahia. Veja a interlocução com a própria cidade. Ó quão dissemelhante estás e estou. Perceba aí, ele já está fazendo uma comparação. Então, os dois, apesar de eles serem parecidos entre si, eles não são iguais a quê? Eles não são mais iguais ao que eles eram em seu antigo estado. Então, perceba que há uma comparação entre ele e a Bahia, mas também há uma comparação entre o atual estado deles e o antigo estado. Então, a comparação, ela vem nesse sentido. Diz ele lá no terceiro verso. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Então, perceba que esse pobre te vejo a ti, perceba o tempo verbal. Aqui ele está falando basicamente do quê? Do tempo presente. E o tempo presente é um tempo não muito bom. Ele é um tempo ruim. Por quê? Porque tanto ele quanto Salvador estão pobres. Tudo isso, o reflexo de toda aquela crise econômica que o Brasil vinha passando, como a gente conversou no vídeo passado. Então, perceba que a Bahia está pobre e ele tem que se empenhar. Ou seja, ele tem que se virar. Ele tem que trabalhar para poder conseguir sustentar ali alguma coisa. Aí, diz ele no quarto verso do primeiro quarteto. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então, perceba que há, então, a ideia do quê? A ideia de que o passado era bom. Por quê? No passado, tanto ele quanto o Salvador eram ricos, digamos assim. Eram ricos e eram abundantes. Então, perceba que essa comparação, ela vai perpassar o poema todo, como nós vamos observar, mas principalmente nos dois primeiros quartetos. Aí, diz ele lá. A titrocote, a máquina mercante. Esse trocote, ele tem uma espécie aí de trocadilho com o som da palavra trocote, que pode lembrar bem a palavra tocote. Então, perceba que a máquina mercante aí é o mercantilismo, né? Perceba aí o sistema capitalista que já estava tocando e, posteriormente, trocando a cidade da Bahia a quem, como ele se refere lá a Salvador. Quinto, a larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Então, perceba que ele vai continuar a comparação e vai dizer o quê? Que essa diferença entre presente e passado advém do fato de que tanto o Eulírico quanto a cidade da Bahia quanto o Salvador estão sendo trocados. Tudo isso resultado lá da implantação da plantação de açúcar nas Antilhas, de cana de açúcar nas Antilhas pelos judeus holandeses que tentaram invadir o Brasil. Aí, perceba lá. Destin dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que é abelhudas, simples e aceitas do sagaz bilhote. Bichote. Bichote aí é uma gíria que, na época, significava estrangeiro. Então, perceba que o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma crítica aí a esse sistema que fez essa troca injusta, trocou o açúcar excelente do Brasil pelas drogas inúteis e simples, aceitas lá pelos portugueses vindas das Antilhas. Então, perceba que a ideia por trás da crítica não é uma ideia do tipo estamos sendo colonizados mas sim uma ideia de estamos ficando mais pobres. O ficar pobre apesar de se ligar, de certo modo ao sistema colonial ele é muito mais voltado a uma questão financeira a uma questão de manter-se no poder manter-se por cima da carne seca digamos assim. essa questão toda ela se intensifica lá no último terceto quando ele diz lá que seria bom que um dia a Bahia amanhecesse tão sisuda que se fechasse ali, né? para o estrangeiro. Então, perceba que a ideia sisuda aí é no sentido de brava de carrancudo, enfim então, perceba aí que há toda uma ideia de que? de uma revolta por parte da terra por parte de Salvador mas essa revolta não está ligada com a ideia de que ai, nós temos que nos libertar do jogo português blá 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 não essa revolta vem do fato de que ambos foram financeiramente trocados então, perceba que o poema todo o soneto ele tem uma estrutura dissertativa como diz lá o Antônio Cândido em um livro bem interessante chamado Estudo Analítico do Poema então, perceba que a ideia do soneto aqui é fazer o que? é fazer esse diálogo é manter esse diálogo com o Salvador para poder mostrar as diferenças que estavam acontecendo diferenças essa graças a o que? graças a essa troca que a máquina mercante fez entre os produtos daqui do Brasil e os produtos do estrangeiro então, perceba que ah, é uma crítica realmente é uma crítica ao sistema colonial mas não tem nada a ver com uma ideia de brasilidade como a gente como eu falei para vocês lá no vídeo passado é um pouco complicado a gente entender a poesia do Gregório de Matos como uma poesia simplesmente crítica porque a crítica dele sempre vem atrelada a essa ideia da perda da perca do poder da perca do status social que o poeta ocupava muito bem então enquanto na vertente satírica na poesia satírica do Gregório de Matos como a gente observou aí o que é importante é perceber é a tensão entre passado e presente sendo que um é mais almejado do que o outro sobretudo por causa dessas questões econômicas quando a gente desvia o nosso olhar para a poesia religiosa do Gregório de Matos a gente tem uma outra sacada e quando a gente desvia o nosso olhar para a poesia lírica amorosa é uma coisa completamente diferente quando a gente chega na vertente religiosa ela também é construída sobre uma contradição e essa contradição é entre o pecar e o perdir o perdão então a poesia religiosa ela vai estar marcada nessa chave aí entre ela vai ser construída com esse eu lírico com esse poeta que ele está sempre dividido ele está sempre em conflito entre pecar ou não pecar pedir ou não pedir perdão então é justamente por conta disso que essa poesia ela é obtida por muitos críticos como uma poesia de confissão por quê? porque esse eu lírico ele enxerga a poesia enquanto ferramenta para alcançar o perdão divino particularmente essa é a vertente que eu mais gosto do Gregório de Matos e eu escolhi os dois poemas que eu mais gosto dele esses são poemas assim incríveis sobretudo o primeiro como vocês vão ver assim é um poema que eu me arrepio toda vez que eu leio mas os dois na verdade enfim vamos logo aos poemas e depois a gente volta só para encerrar o vídeo e muito bem então chegamos finalmente aqui a vertente religiosa da obra do Gregório de Matos esse primeiro poema que nós vamos ler aí se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor ele é o meu poema preferido do Gregório de Matos sem dúvida nenhuma eu acho este poema uma coisa incrível e ele é um poema conceptista e aí você vai ter que ter assistido um vídeo anterior para saber o que é algo conceptista mas enfim ele vai desenvolver um raciocínio e esse raciocínio ele vai buscar o que? ele vai buscar o eu lírico vai buscar argumentar com Deus para poder provar porque a culpa do pecado não é do pecador mas sim de Deus então ele vai desenvolver um raciocínio para colocar Deus contra a parede então é um poema que ele tem um caráter extremamente silogístico mas enfim e ele vai partir da premissa já em que o eu lírico ele vai confessar o seu pecado naquela dicotomia que eu comentei com vocês entre o pecado e o perdão então vamos ler aí o texto peguei senhor mas não porque ei pecado da vossa alta clemência me despido porque quanto mais tenho delinquido vos tenho a perdoar mais empenhado se basta vos irar tanto pecado a abrandar vos sobejo um só gemido que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado se uma ovelha perdida e já cobrada glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmas na sacra história eu sou o senhor a ovelha desgarrada cobraia e não queiras pastor divino perder na vossa ovelha a vossa glória eu estou arrepiado por ter lido esse poema mas vamos lá então ele vai começar dizendo o que ele vai começar dizendo para Deus senhor eu pequei mas aí vamos entender como que ele vai construir a argumentação dele veja lá o que ele diz ele diz basicamente eu pequei mas não é porque eu pequei que o senhor não vai me perdoar porque isso ele diz aí no primeiro e no segundo verso pequei senhor mas não porque pecado da vossa alta clemência me despido ou seja não é porque ele está porque ele caiu em pecado que Deus vai deixar de perdoá-lo aí olha o que ele diz no terceiro e na quarto verso porque quanto mais o sujeito peca mais perdão esse sujeito merece porque quanto mais me tenho delinquido vos tenho a perdoar mais empenhado quanto mais a pessoa peca mais perdão a pessoa merece veja o argumento que ele vai construindo ao longo do poema quinto e sexto verso se o pecado irrita o senhor se o pecado causa a ira de Deus a confissão do pecado abranda a Deus então ele tem consciência o eu lírico ele tem consciência que se basta a Deus irar tanto pecado ele sabe que Deus para abrandar a Deus basta um só gemido então perceba que você peca mas o seu pecado ele pode ser perdoado se você confessar o seu a sua falta aí veja o que ele fala lá no sétimo e no oitavo verso e esse é o negócio assim matador que ele diz lá eu só peco porque Deus existe para me perdoar que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado ou seja a mesma culpa que ofende a Deus é a culpa que obriga Deus a perdoar então perceba que teoricamente o eu lírico ele só peca porque ele sabe que Deus é obrigado a perdoá-lo e porque que Deus é obrigado a perdoá-lo veja o que ele diz lá no primeiro terceiro na terceira estrofe do 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 poema ele 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 fazendo uma intertextualidade com a história bíblica ele vai dizer que a ovelha perdida é a que mais dá glória e prazer ao senhor como está escrito na bíblia então perceba que o que que acontece aqui ele está dizendo basicamente ele pecou e ele sabe que por ter pecado ele merece o perdão e ele sabe que por merecer o perdão Deus vai perdoá-lo e ora se ele sabe que Deus vai perdoá-lo isso faz com que ele peque mais ou seja o pecado não é culpa do pecador o pecado é culpa de Deus então ele fecha essa argumentação dele no primeiro e no segundo terceiro quando ele diz que ele peca porque Deus perdoa se Deus não perdoar Deus vai contradizer a própria bíblia Deus vai se contradizer então perceba que se Deus não perdoar Deus perde os atributos divinos veja o que ele diz aí encerrando o poema eu sou senhor a ovelha desgarrada cobraia e não queirais pastor divino perder na vossa ovelha a vossa glória ou seja se Deus não acolher essa ovelha pecadora essa ovelha desgarrada Deus vai perder não só uma ovelha mas também a própria glória de ser Deus então perceba que esse primeiro poema ele vai se encaixar na vertente dos poemas que eles vão falar da questão do pecado né então perceba que e é claro ele faz esse poema por quê porque naquela época por qualquer coisinha a pessoa já ia para a fogueira lembra lá a inquisição estava comendo solta na época então era preciso ter um bom motivo para pecar e não há melhor motivo do que esse que ele deu você pode não concordar com o que ele está falando mas você há de convir que ele sabia muito bem argumentar não é mesmo mas enfim e vamos então lá para o último para o último poema que é um poema que perceba esse poema que nós lemos agora é um poema que ele vai jogar com a questão do pecado a contradição do pecado a pessoa não peca porque ela peca porque Deus faz com que ela peque mas Deus teoricamente é uma santidade portanto ele não deveria induzir as pessoas ao pecado mas por oferecer uma dádiva que é o perdão ele acaba ali agregando sempre mais e mais pecados para a alma dos seus fiéis e vamos ver como ele vai lidar com essa questão do perdão nesse último poeminha que nós vamos ler a voz correndo voo braços sagrados nessa cruz sacrosanta descobertos que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados a voz divinos olhos eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos pois para perdoar-me estar despertos e por não condenar-me estáis fechados a voz pregados pés por não deixar-me a voz sangue vertido para ungir-me a voz cabeça baixa para chamar-me a voz lá do patente quero unir-me a voz cravos preciosos quero atar-me para ficar unido atado e firme então perceba que aqui é um poema que ele vai fazer o que ele vai remeter a ideia de que a poesia que ele está fazendo é um instrumento que o ajudará a alcançar o perdão perceba que como os outros é um um soneto ele tem aí o sistema das rimas interpoladas como você está vendo aí pelas letrinhas coloridas e vamos então entender como é que isso acontece perceba que ele vai correndo aos braços sagrados de Jesus o nome desse poema desculpa eu esqueci de falar o nome desse segundo poema o nome desse segundo poema é buscando a Cristo então ele vai em busca de Cristo ele vai correndo a esses braços sagrados esses braços que eles estão abertos para colher mas ele só vai correndo porque ele sabe que esses braços que estão abertos para colher não podem se fechar para castigar porque eles estão cravados eles estão presos na cruz então percebe que ao mesmo tempo em que ele vai para poder pedir perdão ele só vai pedir perdão porque ele sabe que ele não será castigado então percebe que isso é uma temática na poesia religiosa do Gregório de Matos isso é uma temática extremamente recorrente que a pessoa ela vai pedir perdão porque ela sabe que Deus Deus ou nesse caso Jesus não pode castigar ou no caso de Deus tem a obrigação de perdoar e daí ele monta um poema que ele mostra os argumentos para provar que ele está certo então diz lá a voz divina os olhos eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos pois para perdoar-me estáis despertos e por não condenar-me estáis fechados então perceba que é quase um desrespeito o que ele diz aí que ele diz o que que quando Deus vai perdoar os olhos de Deus no caso de Jesus estão abertos mas quando vão condenar esses mesmos olhos estão fechados é claro que isso é é feito ali em uma em uma ideia de mostrar a bondade de Deus é essa que é a ideia original aqui mostrar que Deus é tão bom que ele pode relevar os pecados mas a gente também pode fazer essa outra leitura que é uma leitura um pouco mais maldosa de mostrar aí essa essa quase heresia que o Gregório de Matos comete aí e daí ele diz a voz pregada os pés por não deixar-me a voz sangue vertido para ungir-me a voz cabeça baixa para chamar-me a voz lá do patente quero unir-me então perceba que ao mesmo tempo em que ele tem essa relação um pouco irônica com Jesus ele quer se unir a Jesus ele quer ir em busca de Jesus como o título do poema sugere ele quer nem que para isso seja preciso ficar cravado unido atado e firme na cruz como é o caso em que está Jesus então perceba que aqui há essa ideia do perdão e é um perdão tão total que permite uma aproximação quase que unificadora com a figura do Redentor então perceba que na poesia satírica nós temos a tensão entre presente e passado na poesia lírica amorosa nós temos a contradição entre um amor idealizado e um amor sexualizado e aqui nós temos essas contradições entre o pedir perdão e o continuar pecando por saber que o perdão não precisa ser pedido e agora vão sumir aqui os poeminhas e eu vou voltar aí a câmera novamente então você viu aí né que esses poemas eles são bem interessantes e eles demonstram assim de maneira muito mais clara essas contradições entre o pecar e não pecar entre o pedir ou não pedir perdão e eu escolhi esses dois poemas justamente porque eles são os mais ilustrativos é isso então se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo é isso então um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo tchau tchau